Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo trazendo pra vocês mais um vídeo E como vocês podem perceber né galera, olha a minha voz como é que tá mano Já dá pra imaginar o que que tá acontecendo né Cara, eu tô bem gripado mano, mas bem gripado mesmo, tipo nível hard ali ó Mas enfim né galera, vocês sabem que aqui no canal não pode ficar sem vídeo As novidades aí, as informações estão saindo, então é claro eu tenho que trazer o vídeo pra vocês Então peço desculpa aí pela voz, beleza? Mas mano, o importante é o vídeo, é as informações Então continue acompanhando, já deixando aí o seu joinha Se inscrever no nosso canal também, acompanhando todas as nossas redes sociais E galera, obrigado mano, obrigado, nosso canal chegou aos 300 mil inscritos Mas peraí, essa placa aí não é a placa de 300 mil inscritos, não galera Mas é só pra simbolizar aí né, agradecer a vocês E também mostrar minha placa de 100 mil ó, pra quem ainda não tinha visto Nunca tinha visto a placa, porque realmente quando eu cheguei aos 100 mil inscritos Eu apenas trouxe, eu mostrei uma foto né, eu não gravei um vídeo com a placa Então olha só galera ó, primeiro mano a gente conseguiu realizar o sonho De chegar a essa meta aqui ó, 100 mil inscritos né Aí depois foi 200, agora 300 mano Então muito obrigado, vocês são foda, continue deixando o seu joinha, se inscrevendo Pra esse número claro tá aumentando Deixa eu ver se a câmera vai focar galera ó, bem no nosso nome, tá vendo? Por causa da claridade aqui, eu acho que não vai focar muito bem Mas ó, tá ali certinho ó, olha lá, calma aí, deixa eu ver Aí ó, Rodrigo Gamer, 100 mil inscritos Então essa plaquinha aqui cara, foi né, o primeiro sonho aí, a primeira conquista realizada né Agora são 300 mil inscritos, então meu, muito obrigado, tamo junto Em breve né, claro, quando a minha voz melhorar um pouquinho Eu vou até fazer um vídeo especial, inclusive mostrando aqui ó, o cenário onde eu gravo os vídeos É, eu mandei até fazer um banner aqui galera ó, bem legal pra colocar na parede aqui ó Com o logo do canal, então assim que estiver pronto, eu faço aí um especialzinho de 300 mil inscritos, beleza? Então por enquanto, meu, muito obrigado, tamo junto e valeu galera Ó, vamos continuar acompanhando aqui o vídeo, porque as informações são aí do Grand Truck Simulator 2 né A novela mexicana, Grand Truck Simulator 2 Mas vamos lá galera, enfim, quais são aí né, as últimas novidades Mano, o jogo galera, tá saindo, tá demorando, concordo plenamente, mas tá saindo ó Então se liga nas últimas informações aqui do jogo O próprio Pablo né, o desenvolvedor do jogo, ele acabou publicando dois vídeos E nesses vídeos, ele mostra em detalhes como que tá né, o tráfego de veículos aqui do jogo Já funcionando, então eu vou mostrar pra vocês aqui agora ó Como que tá esse tráfego de veículos funcionando Então galera, vamos tá analisando esses vídeos, são dois vídeos curtos né Mas vamos tá analisando aí, e vocês vão tá vendo junto comigo, tirando as suas conclusões E também vendo o progresso do jogo, tá incrível cara ó, realmente eu curti bastante Então vamos dar play aqui ó, no primeiro vídeo E vamos lá então, soltando pra vocês aí galera, o primeiro vídeo Então olha só, já mostra ali né, a rodovia, tô acompanhando aqui no meu celular ó Então já mostra aí né, o caminhão andando na rodovia Percebemos também como que tá aí os detalhes da rodovia do jogo ó Bem legal né, rodovia duplicada né Então vocês percebem o que? O tráfego de veículos Esse tráfego de veículos, ele vai conter vários carros né Entre vários carros e também vários caminhões né Vários veículos diferentes Então vocês podem perceber que até ônibus tem no jogo Tem até ônibus, vocês percebem ali que tem caminhões Iveco Caminhões americano E também ônibus e alguns modelos de carros diferentes né Eu acho que vai ter umas 3 ou 4 marcas de carros aí diferentes Então vocês percebem que o ônibus até bateu ali Enfim, simbolou tudo no trânsito Mas vocês percebem ali que tem ó, Iveco Tem caminhão americano Inclusive esses caminhões né, que vão rodar pelo tráfego de veículos No caso o Iveco, caminhão americano Alguns vão andar só no cavalinho sem carga Outros já com carga de container Como vocês podem ter percebendo ó, carga de container aí que passou O outro ali já tá com uma carga, o Iveco Uma carga aparentemente de madeiras né Aquelas madeiras serradas na plataforma do caminhão Ônibus, o outro Iveco também Algumas cargas de bobina Então isso aí vai ser legal Então vai ter vários veículos né galera No tráfego com cargas diferentes Caminhões diferentes Não vai ser, por exemplo, só caminhão Iveco Ou só caminhão Scania Não, vai ter também ônibus Vários caminhões diferentes Esse aí né, foi o primeiro vídeo Digamos assim, mostrando um pouquinho dos detalhes Mas lógico que vai ter muito mais ainda Beleza galera? Mas vocês percebem cara, que tá top O tráfego de veículos aparentemente tá com uma inteligência artificial né Que vocês percebem ali ó Quando tipo assim, o trânsito para, ocasiona um acidente Alguma coisa do tipo Vocês podem ver que não fica bugado né Os carrinhos não se atropelam Tem ali né, eles param, esperam Enfim, então isso aí é a inteligência artificial aí Dos veículos Então muito bacana mesmo né Como vocês podem estar percebendo Então cara, tem ônibus O que mais surpreendeu foi esse ônibus aí Circulando também Que vai deixar legal mano Imagina, você tá ali ó Jogando aqui, pá Tô jogando aqui de boa De repente você vê ali mano ó O Iveco vindo Opa, o cara do Iveco ali ó Que top Aí depois você olha de novo Ó, tá vindo ali um cara de ônibus cara Então é da hora mano É da hora mesmo E também uma coisa que vocês pedem né Tem caminhões diferentes aí no trânsito É, ônibus também Então vai ter confirmado no GTS 2 Esse foi o primeiro vídeo galera Agora tem o segundo vídeo Vamos acompanhar ó Então vamos soltar aí o segundo vídeo Esse segundo vídeo Vocês já podem ver que já é uma câmera Bem aérea Captando aí as imagens Na curva Vocês podem perceber Também os caminhões aí Com cargas diferentes Inclusive Essa imagem aérea aí Ela é lá na Serra da Codileira dos Anjos né Vai ter essa mega serra né Simulada ao da vida real Como vocês podem estar percebendo Já com o tráfego de veículos Fluindo muito bem Vocês percebem que a serra Ela é uma serra bem estreita né Se vocês forem analisar bem ó A pista é uma pista bem estreita Então olha só o tamanho também dessa serra Uma serra gigante Com pistas simples né É uma pista simples de pessoas que vai Pessoas que vem Então vocês percebem que o trânsito de veículos Está fluindo muito bem Vocês podem ver que os carrinhos Os carros Os ônibus Os caminhões Eles estão se respeitando né Na velocidade ali Nas curvas Eles não ocasionam acidentes Cada um está dentro ali né Como se diz Do seu quadrado Do seu espaço Então um não invade a pista do outro Não acontece aqueles acidentes Aqueles bug maluco Então aparentemente Olha só Está fluindo muito bem Olha o tamanho dessa serra hein galera Estou só esperando Sair aí né O Grand Trek Simulator 2 Para com certeza Pegar várias viagens Aqui nessa serra Gravar muita gameplay Muito conteúdo bacana Para vocês aí ó Então galera Basicamente né Essas aí são as informações Assim galera O Grand Trek Simulator 2 Ele é um projeto Galera Muito dinâmico né Porque assim Todo o processo de criação De um jogo É feito em etapas Obviamente né Tem ali A primeira etapa Que você cria o mapa Depois tem a etapa Dos caminhões Depois tem a etapa Da finalização dos caminhões Da oficina Dos recursos aí né Que o jogo vai ter E é claro O tráfego de veículos Eu não sei se essa aí galera Vai ser a última cena né A última parte aqui Do vídeo beleza Digamos assim A última parte do vídeo não Na verdade A última parte Da criação do jogo Mas assim galera O jogo está saindo Vocês podem perceber Que a cada vídeo Que eu trago aqui Eu mostro para vocês Um pouquinho mais Do progresso aí Do game Então assim Está demorando Mas vai sair Vai ser um jogo Gratuito Top de qualidade Que com certeza mano Você aí Que reclamou né Assim como eu Eu também reclamo galera Reclamo Concordo com vocês Vocês estão No direito de reclamar Porque está demorando mesmo A gente que é fã Que está esperando o jogo Eu acho que não merecia Esperar tanto tempo Assim para o game sair Mas enfim cara Está demorando Mas está saindo Quando sair mano Vai estar top Com certeza vai ser Um dos melhores Jogos de caminhões Não é tão brasileiro Assim vai Uma mistura de brasileiro Com gringo argentino Mas vai ser top E galera Então essa foram as informações Deixa aí o seu joinha Compartilha com os amigos Nas suas redes sociais Os grupos aí De Grand Trunks Que a galera gosta De compartilhar As informações As novidades Então muito obrigado Mesmo galera Pelos 300 mil inscritos Então como eu falei Deixa só o banner Chegar na parede Que eu vou colocar O banner ali top E também vou mostrar Para vocês aqui O meu cenário Como que é aqui A parte da gravação Beleza Mostrando tudo certinho Para vocês Fazer um vídeo melhorzinho Aí né Claro quando a minha voz Também estiver melhor Que eu estou bem gripado Enfim Eu não queria deixar O canal sem vídeo Mas é isso galera E antes de encerrar E antes de encerrar O vídeo né galera Quero pedir para vocês Me seguirem no meu Instagram Se você não me segue lá Está passando aqui Rodrigo Viana 02 Beleza Estou com um novo Instagram Se você me seguia No Rodrigo Viana 01 Infelizmente Eu perdi aquele Instagram Então me sigam aí No Rodrigo Viana 02 Beleza Esse aqui embaixo Beleza Então deixa aí No campo dos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Curtiram aí Essas últimas informações Do Grand Trunks Simulator 2 Que está top Realmente está surpreendendo Bastante Vai ser um Mega lançamento Com certeza E continue acompanhando Aqui o canal Para mais informações Exclusivas Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau